Música 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 Bom, esse chart aqui, eu coloquei essa imagenzinha do Jetsons, porque é um negócio que é muito importante pra mim, pra mim pessoalmente, porque na década de 80, quando eu assisti a esse desenho, que, aliás, é da década de 60, que, aliás, é antes dessas duas fotos aqui do Altair e do Apple One, esses dois produtos são do final da década de 70, então a gente tinha eu em 80 lá vendo isso daqui que foi feito em 60 e eu ficava maravilhado com a loucura de imaginar falar o telefone olhando pra alguém. E todas as vezes que eu falo no Skype, todas as vezes, sem exceção, se eu falar no Skype daqui a meia hora, eu vou ter essa imagem vindo na minha cabeça e eu vou ter meio segundo ali de encantamento de acreditar que esse negócio é possível. Então, isso tudo começou lá na década de 90. Varejo, legal, né? Afinal de contas, e-commerce, todos aqui somos varejistas ou vendemos para varejistas, então o que que isso significa na nossa evolução? A gente, até a década de 90, o varejo era aquilo ali, era uma... tô apontando pra cá pra baixo porque eu tô vendo aqui embaixo, né? Mas tá lá em cima. Era a lojinha, você não tinha muita opção, comprava na loja, devolvia na loja, tinha venda à distância por telefone e tal, mas vamos deixar isso de lado. Então, era loja. A partir da década de 90 ou anos 2000 aqui no Brasil, o varejo se tornou multicanal. Então, você compra na loja, você compra na internet e meio que para por aí. Nos últimos anos, isso já é uma realidade faz algum tempo nos Estados Unidos, no Brasil, menos. no Brasil, a realidade de Omnichannel tá começando a se consolidar agora, ano passado, que todo mundo aqui sabe o que que é Omnichannel, mas muito rapidamente, você compra em qualquer device, entrega em qualquer lugar, devolve em qualquer lugar, tá na loja, pesquisa no celular, compra, recebe em casa, troca na loja. Aquela confusão toda entre os canais e quase que... deixa de existir canal. Legal. E aqui embaixo, na realidade, é o que eu tô considerando que é uma nova fase, a fase pós-Omnichannel, que é uma fase onde informação de cliente, informação comercial, informação de mercado, tecnologias que permitam uma experiência diferente pra cliente, isso tudo começa a tomar um patamar completamente diferente de tudo que a gente viveu. Então, como a Vivi comentou, inteligência artificial, realidade virtual, big data, e combinando isso com desejos de clientes que são completamente diferentes dos desejos e aspirações que nós, né, que as pessoas tinham em relação ao varejo. Então, essa fase, ela tá começando agora. Agora, 2016, é quando esse negócio tá começando, e no Brasil não tá começando ainda, tá começando lá fora. Mais um exemplo pessoal aqui, que eu não consigo resistir, eu adoro o Calvin, acho o Calvin genial, não gostei de ter um Calvin como filho, mas eu acho ele incrível. E isso daqui exemplifica como que funcionava a relação entre as pessoas e as marcas e os produtos que elas consumiam até agora. Então, eu vou ler rapidinho aqui pra vocês, tá o Calvin com o Haroldo lá, e o Calvin falando, pô, hoje em dia as propagandas não vendem só um produto, elas vendem uma atitude, olha só essa daqui. Aqui tem um cara legal, um cara descolado, falando que ninguém fala o que ele tem que fazer, que ele faz o que ele quiser, e que ele compra esse produto como reflexo da independência dele. Aí o Haroldo fala, então, basicamente, esse desbravador tá falando pra todos expressarem sua individualidade através da conformidade na escolha dessa marca? E o Calvin responde, é, parecia mais desafiador do jeito que ele falava. Então, é, isso daqui era a nossa realidade meio que até agora. A gente compra uma marca porque a gente quer que os valores dessa marca reflitam a nossa personalidade. tinha lá o homem da Malboro na década de 80, 90, e todo mundo queria fumar cigarro porque você tava lá montando cavalo, uns lugares maravilhosos, o cara bonitão, pá. E agora, isso não é... Brasil, né? Aqui ainda é um pouco a realidade, mas já tá começando a mudar. E tá começando a mudar pra quê? Pra gente trazer a nossa identidade e os nossos valores pras marcas que a gente consome. Pra gente buscar outro tipo de valor nos produtos, nos serviços com os quais a gente interage. Então, eu não vou entrar no detalhe de cada uma, de cada um desses pontos aqui, senão vão ser quarenta minutos só pra esses pontos, mas, brevemente, a gente tem aqui... comprar local. Eu morei nos Estados Unidos de 2007 a 2009. E, naquela época, quer dizer, há quase dez anos atrás, já tinha um movimento gigantesco de, tipo, por que que eu vou comprar uma melancia agora, se numa época de melancia esse negócio tá vindo de cinco mil quilômetros daqui? Eu não vou comprar. Vou comprar as frutas, as verduras, os produtos, produtos localmente, porque é um absurdo fazer um produto, atravessar o país num caminhão, e tudo que isso produz de poluição, e tudo que isso traz de impacto ambiental negativo. Então, é consumir produtos feitos localmente. Isso é revolucionário. Aqui embaixo tem o menininho ou menininha, e a questão de ser gender fluid. A gente tá vendo, já tá começando a aparecer um pouco aqui, mulher usando roupa de homem, homem de mulher, estilo boyfriend, e a questão de homossexualidade mesmo, que tá cada vez mais aceita. Então, isso também é uma super tendência que a gente tá vendo em todos os âmbitos. Upcycle. Mais um exemplo pessoal. Em janeiro, eu tava na Tailândia, de férias, e vizinho do meu hotel, em Chiang Mai, no meio do país, e vizinho do meu hotel tinha uma loja que vendia produtos de moda e acessórios, principalmente acessórios feitos exclusivamente de pneu, câmara e lona usados. E era caro. Era caro e era bonito. Então, é isso. É você pegar alguma coisa que seja indesejada, que vai pro lixo e trazer valor, transformar isso num produto útil. DIY Maker Day. Isso é um... Existiu isso, tá? Isso eu achei no Google, né? E foi um evento que teve em uma cidade X, lá em 2015, e era um evento pras pessoas aprenderem a fazer produto de limpeza, a fazer esfoliante, tinha impressora 3D pra você imprimir as suas coisas. Então, impressora 3D, por exemplo, assim, já é aplicada no dia a dia, né? Quando a gente pensa em máquinas de grande precisão, você tem peças feitas de fibra de carbono com impressora 3D, mas você pode ter comida feita também. Existe já... A tecnologia já existe pra você imprimir comida 3D. Então, não só reutilizar suas roupas, imprimir alguma coisa, um design que você viu na internet, enfim... Fair Trade. Não basta a gente comprar uma coisa legal, uma coisa barata. A gente tem que comprar uma coisa legal, uma coisa com bom valor, e que tenha sido feita com os valores corretos. Então, é sem poluir, sem abusar da mão de obra, pagando um salário justo, ou seja, feito de uma forma ética. Isso daqui a gente ainda não vê massificado, mas aqui nesse público com certeza tem um monte de gente concordando. Economia colaborativa. Pra que eu vou ter um carro se eu dirigir 15 minutos pra vir pra cá e depois eu vou dirigir mais 15 minutos pra voltar pra casa? E o resto do dia o carro vai ficar parado. Então, pra que ter um carro? Pra que ter uma impressora 3D se eu vou usar pouco? Se eu não posso alugar num workshop? Ou se eu gosto de mexer com moto, gosto de montar e tal. Pra que eu vou comprar todas as ferramentas e ter uma oficina se eu posso alugar esse espaço? Então, Uber, Airbnb e o que quer que seja, são exemplos aqui da economia colaborativa. E as Mulheres Maravilhas aqui. Aliás, eu até vi o trailer ontem do novo filme da Mulher Maravilha. Representa bem isso daqui. É um pouco chocante pra mim em 2016 falar de empoderamento da mulher, porque isso pra mim é uma coisa que sempre existiu em todos os lugares onde eu convivi. mas é uma realidade. Ainda existe uma desigualdade dentro de casa, na rua, no trabalho, não importa. Então, existe ainda e cada vez mais forte o movimento de cara, é tudo igual e oportunidades iguais pra todos.